E quem diria Depois de tanta coisa De tantos ajustes no coração Hoje eterniza a mais nova canção E mais pro amor Chame todos para ver Façam grande festa Nasceu o amor Tragam flores pra enfeitar Só palavras não poderão contar O que Deus começa hoje aqui E promete sempre carregar E eles se amam Veja o brilho em seu olhar Canta a bela história Ela não tem hora pra acabar E eles se amam Nunca mais irá mudar Traga cada dia mais amor Pra esse lar E eles se amam Veja o brilho em seu olhar Canta a bela história Canta a bela história Ela não tem hora pra acabar E eles se amam Nunca mais irão mudar Traga cada dia mais amor Pra esse lar Pra esse lar E eles se amam